Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje finalmente chegou o dia que eu vou fazer minha prova teórica da carteira de motorista. E que saga que foi fazer essa prova. Ela estava originalmente marcada para março desse ano. Foi adiada para julho por conta da pandemia e agora adiada para o dia de hoje, 23 de setembro. Quase um ano inteiro esperando para poder fazer a prova. O lado positivo dessa história é que eu tive muito tempo para estudar, mas o negativo é que eu não aguentava mais estudar. Na última semana eu fiz uns 25 simulados aproximadamente. Gabaritei 23 deles e os outros dois eu acertei 39 questões. Estou me sentindo preparado para poder fazer o teste, mas sabe, sempre tem aquela coisinha ali no fundo, aquela insegurança. Mas confiar, vamos ver. Tomara que dê tudo certo de lá. E depois de quase 3 anos na Irlanda, eu ainda preciso usar o autobomestre para ir para alguns lugares. E a minha prova vai ser nesse local aqui, esse shopping chamado Omni. Agora são 10h40 da manhã, está um pouquinho cedo, a minha prova é só meio dia. Mas eles pedem para você chegar com meia hora de antecedência, para poder chegar documento, checar o você, ver se não tem nenhuma cola, nada com você. Então, teoricamente, falta menos de uma hora para poder sentar e fazer a prova. A prova é composta por 40 questões que são escolhidas aleatoriamente de um banco de dados de 792 ou 796 questões, alguma coisa assim. E para você passar na prova, você tem que acertar pelo menos 35 questões das 40. Importante lembrar que todas as questões são múltipla escolha. Olha só, esse shopping é bonitinho, mas não tem praticamente ninguém no corredor. E aqui que vai ser meu local de teste. Então, quando eu sair daquela porta, ou eu vou estar muito feliz, ou eu vou estar muito bolado. Acabei de sair lá do centro de teste. Nossa, que nervosismo que foi fazer a prova, cara. Por mais que eu tivesse preparado, eu fiquei nervoso, eu fiquei com a mão suando lá no mouse. E aqui está o resultado. O resultado sai na hora, mas eles não dizem para você não estar lá no computador. Eles simplesmente imprimem e te dão esse papelzinho dobrado. Eu vi a moça entregando para várias pessoas, dobrava o papel, entregava. Aí eu falei, caraca, vai ser mó mistério, passei, eu não passei. Poxa, a mulher matou minha vibe, cara. Ela me entregou o papel e falou, parabéns, aí você pode ir lá do outro lado, já fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, caraca, nem para dar um mistério. Mas agora eu estou pensando, será que as pessoas que ela entregou o papel e não falou, não passaram no teste? Não sei, mas antes a sala estava lotada. Depois, quando ela me entregou, só tinha eu. Mas vamos ver aqui o resultado, de qualquer maneira. E gabaritei o teste, cara. Você tem as 40 questões, das 40. Mas foi por isso que eu me lembro de parabéns. O que inventem, para de inventar. Menos uma etapa. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do processo para você poder tirar a carteira de motorista aqui na Irlanda. Eu que acabei de terminar, de fazer a primeira etapa, que é a prova teórica para a carteira de motorista. E uma vez que eu passei na prova, agora eu tenho o direito de solicitar uma carteira de aprendiz, aonde eu posso dirigir, já posso dirigir por até dois anos, desde que eu esteja acompanhado de uma outra pessoa que possua a carteira de motorista profissional por pelo menos dois anos. E uma vez que eu tenho essa carteira de aprendiz e tenho uma pessoa que possa me acompanhar, eu posso dirigir basicamente em qualquer estrada, tirando as autoestradas. E para cumprir essa primeira etapa, o primeiro passo que você vai fazer é agendar o seu teste através do site teoretest.ie. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse, quiser fazer o acesso. A minha carteira, eu precisei pegar uma taxa de 45 euros. E assim que eu fiz o agendamento, já comecei o meu processo, que foi basicamente ficar em casa estudando. Eu comprei esse livrinho aqui, que tem todas as perguntas que vai cair no teste. Eu li ele por duas vezes e ele vale muito a pena. Eu paguei 19 euros só. É o livro oficial aqui do órgão, que é responsável pelas carteiras de motorista. E além desse caderno ter as perguntas oficiais com a explicação, ele também tem um guia que te ajuda a entender passo a passo o que você precisa fazer primeiro e quais são todas as etapas para você chegar no objetivo final, que é ter a carteira profissional de motorista e poder dirigir livremente. O resultado do meu teste saiu na hora. E agora o que eu preciso fazer é dar entrada nesse pedido de carteira de motorista aprendiz. E antes eu preciso fazer um exame de vista, eu não sei quanto que é, mas eu acredito que seja ali na faixa de 40 euros. Então você vai gastar uns 85, 90 euros aproximadamente, sendo 45 da taxa de fazer a prova e mais 40 ou 45 para o seu exame de vista. E com a sua carteira em mão você já pode procurar uma autoescola para começar a fazer as aulas. Para quem não tem carteira no Brasil, que é o meu caso, eu nunca tive carteira de motorista, eu vou precisar esperar um prazo de 6 meses entre a minha prova teórica e a minha prova prática. E eu preciso cumprir um pré-requisito de pelo menos 12 aulas práticas numa autoescola. E em relação a preço de autoescola e tudo mais por aqui, eu ainda não estou 100% por dentro, eu só fiz uma pesquisa muito rápida aqui no celular e eu vi que se você quiser fazer uma aula de 1 hora, por um exemplo, você pagaria 40 euros. 100 euros para você ter 3 aulas antes de fazer a prova. E se você quiser um treinamento completo, acredito eu, de 12 aulas, sairei ele por 220 euros. No primeiro link que eu vi, eu leio aqui bem rapidinho, eu estava tão focado em passar nessa prova que eu não queria desviar, já pensar nas próximas etapas sem antes estar garantido o meu certificado de aprovação. E conforme eu for avançando, começar a fazer autoescola, fazer o agendamento da minha prova prática, eu vou fazer um outro vídeo atualizado, mais completo com todo o processo. Assim como eu fiz agora para essa primeira etapa, então fiquem ligados aqui no canal. E se as informações que eu trouxe aqui hoje agregaram valor para você, te ajudaram de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo, é uma maneira que você tem de retribuir. Eu fico muito feliz e me incentivo demais a gravar mais vídeos aqui para o YouTube. Então, eu vou ficando por aqui por hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o final. E quinta-feira que vem, a gente se vê de novo. Tchau, tchau.